Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Eu vou falar um pouco hoje sobre os preços do milho neste final de segunda quinzena de novembro. Bom, mercado mais frouxo comparativamente com o início do mês, a saca de 60 quilos na região de Campinas, negociada por volta de R$ 31,00 segundo o levantamento da Scott Consultoria, frente a negócios até R$ 32,00, R$ 52,50 por saca no início do mês. Ou seja, essa menor movimentação com a ponta vendedora mais retraída, acreditando num ambiente de preços mais simples para negociar no começo do ano que vem. E também o ritmo menor das exportações, ao longo do mês a gente viu um volume diminuindo semana a semana, mas ainda assim um volume acima do registrado em mês, período do ano passado. Esses dois fatores acabaram de alguma forma tirando em parte a sustentação dos preços aqui no mercado interno. Porém, para o curto prazo, vamos pensar aí até curto e médio prazo, até o início da colheita da safra de verão, a nossa expectativa é de preços, pelo menos andando de lado. E esses fatores, exportações que devem seguir em bons volumes até janeiro, fevereiro do ano que vem, e também essa expectativa de uma menor produção na safra 17,18, com a redução na oferta, tanto na safra de verão, com a redução aí da área, e para a safrinha ou segunda safra, o impacto talvez do clima menos favorável aí na temporada. Então, esses dois fatores são fatores de sustentação para os preços em curto e médio prazo. Mas, de qualquer maneira, pensando aí já na temporada, em 2018, de maneira geral, a gente tem os estoques maiores aí que devem, de alguma maneira, também limitar essas altas de preço no mercado brasileiro. A Conag fala para a temporada 17,18, pouco mais de 24 milhões de toneladas de milho em estoques finais. Por hoje é isso aí, pessoal. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou do Tecnista e Construtor de Mercado da Escola de Construtoria. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.